Música Eca! Que chulé! Acho que vou vomitar! Ai, Deus meu! Que loucura é essa? Ah, mãe! Me perdoa! Estou cansado da viagem! Estou à procura de meu bola de futebol! Eu pensava que tinha perdido na viagem! Não fica brava, não! Eu vou fazer, mãe! E agora? Onde é que eu vou começar a limpar essa bagunça? Começa pela sua meia! Tem uma aqui! E está bem chulézenta! Que nojo! Me desculpa! É que eu viajava muitas horas e isso acontece com meu pé! É porque meu pé é pé de jogador de futebol! Qual é o seu nome? Você fala engraçado! Você não é daqui do Brasil, hein? Oh, não! Meu nome é Jack! Eu sou americano! E eu e meu pai foi transferido pra cá, Brasil, pra trabalhar! E eu venho com ele também! Muito prazer! Eu sou a Beatriz! Mas você pode me chamar de Bia! Eu sou a Clarita! Também sou de outro país! Eu sou da Colômbia! Que bom! Muito legal! Você é de Colômbia e uma de Brasil! Muito prazer em conhecer vocês! Tudo muito bom! Por que você estava jogando todos os seus brinquedos para fora? É verdade! E sua meia também! Eca! Que mau cheiro! Oh, me desculpa! Agora que eu estou no Brasil, eu quero melhorar meu futebol! Eu estava muito preocupado procurando meu bola! Eu pensava que tinha perdido meu bola na viagem! Mas agora consegui achar! Ela é muito especial pra mim! Ufa! Quantos anos você tem? Ah, eu? Eu tenho sete anos! Que legal! Você é da nossa idade! Ei, amigos! Vamos brincar? Eu queria muito brincar com vocês! Mas minha mãe quer que eu arruma essa bagunça que eu fiz aqui fora e também no meu quarto! Depois nós podemos até brincar! Mas ela vai ficar muito zangada comigo! Vamos brincar de futebol! Já que você achou sua bola! Ah, eu posso até brincar! Coitado! Ele deve estar muito cansado da viagem! Sim, claro! Também fiquei cansada no dia que joguei aqui! Tive uma ideia! Enquanto ele dorme, vamos arrumar os brinquedos dele! Sim! Vamos servir as pessoas assim como Jesus serviu! Jesus até lavou os pés dos seus discípulos! Ah! Eu vou ajudar a arrumar os brinquedos! Mas lavar os pés do gringo? Eu não! Pera! Ah! Se a meia dele está tão fedida, imagina os pés! Uuuuuh! Eu não! Tenho uma ideia! Vamos arrumar os brinquedos e fazer um lanchinho para ele! Quando ele acordar, ele vai estar com fome, pois viajou muito tempo para chegar aqui! Deixe os pés dele! Isso só resolve quando ele tomar banho mesmo! Ufa! Oh! Oh, time's it! Ai, que horas são! Ai, eu tenho que arrumar os meus brinquedos! Oh! Está tudo arrumado aqui! Quem foi que arrumou tudo? Tia, tem um sándwich aí para você comer! E um suco para você beber! Oh, thank you! Como você saber que eu estava com muita fome e também muita sede! Obrigado! Eu também já viajei muitas horas da Colômbia para o Brasil! Imaginamos que você estava com fome! Jack, eu só não lavei o seu pé, igual Jesus fez com os discípulos, porque senão eu ia vomitar! Uuuuuh! Ha, 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 ha! Não se preocupe, Bia! Eu já comi tudo! A comida Brasil é muito gostosa! Oh! O prato até ficou vazio! Agora nós podemos brincar! Agora vamos! Eu já estou com muita força! Ha, ha, ha! Hum! Vamos sim! Vamos jogar futebol! Eu sou uma boa atacante! Eu fico no gol! Ok, então vamos jogar de bater, é, pênalti! O que vocês acham? Que bom! Uuuuuh! Música 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 Música